E aí galera do Barrinha Fechada, mais uma live aqui, olha aí quem tá, o cara daqui de cedo, o cara que tá em cima de mim aqui ó, Ih rapaz, em cima de mim já pegou? Já pegou? Eu vou até trocar de lugar, Marcelo tá aí, pronto, agora melhorou, a apresentação logo aí do cara que tá em cima de mim é brincadeira, melhor não, Martelotti, como vai Martelotti, tudo bem, boa noite, boa noite ao pessoal aí do Barrinha Fechada, os inscritos aí do canal. Boa noite, boa noite, pessoal do canal, aos inscritos, a galera que tá assistindo, prazer tá com vocês. Joia, estamos aqui com um convidado especial, pode ser, talvez seja o novo alvirrubro do canal, ó, aqui do meu lado, ó, o outro não vem mais, o outro não vem. É, não aparece mais. Se vire com ele, meu amigo, eu tô fora dessa. Mas pode ser o novo alvirrubro do canal não, é? Pera aí, né? E aí Eduardo, como vai? Boa noite. Boa noite, boa noite ao Marcelo. Você tá do lado do cara aí que faz, segue o líder, segue o líder? Claro, segue o líder e cada vez mais líder, né? Brincadeira o negócio aí. Boa noite a Martelotti aí, eu sou o tricolor do canal, né? Opa, caiu. Marcelo caiu. Marcelo caiu e chegou? Olha quem voltou. Olha quem tá aí. Ele arrumasse o Marcelo, foi? Derrubou o Martelotti. O que foi isso? Não, é porque ele, é, caiu, deve ter caído a conexão de, de... Ah, caiu a conexão dele, né? É, caiu a conexão dele, né? Vamos, vamos dar só um... Deixa eu ver se ele volta aí. Qualquer coisa, se comunica com ele pelo, pelo zap aí, Marcelo. Deixa eu só, deixa eu me permitir fazer a introdução dos jogos. Deixa eu falar aqui primeiro com ele, tô falando aqui pelo outro, Marcelo. Tá ouvindo já? Estamos ao vivo. Oi, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Queria pedir perdão aí, pedir perdão aí, porque na hora da vinheta, que é pra fazer em silêncio, eu recebi uma notícia aqui... É, porque eu recebi uma notícia aqui que uma amiga nossa tá em... Tá com Covid, tá no hospital, aí eu me empolguei aqui. Me empolguei no sentido negativo, né? Eu tomei um susto. Se empolgou, é. Perdão, perdão, é. Me empolguei, não me empolguei, porque eu me sigo para falar e esqueci da pandemia. Ou, da vinheta. Mas, ó, é... É, falar que o Santa Cruz venceu, né? Marcelo tá aí com a gente aí, o treinador de Santa Cruz, vai agradecer aí o convite, essa conta aí que a gente fez pra participar do programa. Tá aqui. O Santa Cruz venceu o treze, venceu o treze fora de casa, venceu agora o Botafogo, poderia até ser campeão paraibano, né? Mas a disputa agora da série C, pronto. Aí, voltou. Voltou, voltou. E aí, Marcelo, tá chutando a gente? Martelote, no caso, né? Marcelo tá aqui. Tá chutando. A conexão dele tá largada, né? Não tem seu wi-fi. Marcelo, tenta colocar no 4G, Martelote, tenta colocar no 4G, deve ser o... Já tá no 4G? Já passou no 4G. Porque tá dando uma travadinha, mas vamos. Vamos seguir, vamos seguir. Olha, o programa a gente sempre começa vendo os palpites da semana passada. Bom, primeiramente, vamos desejar boa noite aí aos nossos inscritos e futuros inscritos. Boa noite. Boa noite a vocês que estão assistindo a live. Hoje nós temos a presença do treinador do Santa Cruz. Ilustre. Ilustre. Marcelo Martelote. E também temos a participação especial do Marcelo Cavalcante, que é o jornalista. Além de nós, né? Além da gente, que somos integrantes do Barrinha Fechada. Eu, Eduardo Farias, Carlos Pastique e André Lira, que chegou sempre atrasado, né? Mas o Nautico sempre tá chegando já no Z4, né? A gente sabe. E tem um detalhe, né? Ele não lê as mensagens lá no grupo, não. Tá todo mundo de branco aqui, ele de verde. Sei não. Lê a mensagem, miséria. Lê a mensagem, feliz. Olha, vamos lá, vamos lá. Marcelo, cara, ganhou. Era pra vir de branco, eu nem sabia. Tá vendo aí, eu tô sentindo ligado. Tu não é do canal e já tá ligado, tá vendo? Ligadaço. Isso é muito ruim. Tu vai substituir o Albe Rubro, Marcelo. Olha, botou o Albe. E aí, Marcelo? Martelote? Eu tô na vez que você chama. Martelote, tá escutando a gente? Tá caindo, presidente. Tá caindo aí. Vamos perder muito tempo com ele, não. Tem que ser... Vamos falar logo dele. Vamos falar logo do Santa Cruz. Vamos falar logo do Santa Cruz. Pra não perder a conexão com o homem. Eu quero fazer uma pergunta logo de cara aí. Logo de cara. Pergunta. Xará, Xará é o seguinte. Onde eu acompanhei o jogo, o Santa Cruz vence. Bom, a vitória, ela chega até a uma vitória tranquila, mas podia ter sido mais tranquila ainda. E aí, a minha dúvida é a seguinte. A minha pergunta é isso. Como é... Na minha opinião, e os números já mostram isso, que o Santa Cruz tá classificado, né? Tá classificado. Qual o trabalho motivacional que você vai fazer agora, né? Pra equipe continuar buscando as vitórias? Porque ontem, no segundo tempo, não é que seja uma coisa, logicamente, não é sua, de dizer, não, não ataque mais, não. Ninguém faz isso, né? Mas, naturalmente, um ser humano mesmo, pô, o Vitor tava na mão, né? A classificação, não vamos se desgastar tanto, acaba tomando alguns sustos, sem necessidade. Isso aí foge da condição humana, até. Mas como é que você vai trabalhar isso com os jogadores, de motivar o elenco, pra manter um nível de competitividade, até o final da primeira fase? Tá difícil a conexão dele, viu? Tá muito difícil. Tá a conexão da ruim, tá ruim, tá ruim. Então eu vou te dizer, então eu vou te responder, Luiz Marcelo. Ah, eu acho que a gente não sobe, a gente vai ficar por aqui mesmo, e tá tudo certo. A opinião de Rubro Negra é uma... É assim não, viu? É... Ele, o que é? Tá levando bronca da mulher aí? Oxi, o que é isso? O telefone tá tocando aqui, tá? Ele tá escutando não, pô. Ele tá escutando não. Chega aqui. Essa camisa, essa camisa branca, essa camisa branca de vocês, eu pensei que era do Goiás. Esse negócio tá piscando aí, tá? Do Goiás? Do Goiás, cara. Olha, o homem voltou, o homem voltou, o homem voltou, o homem voltou, vamos ver se ele responde a pergunta. Martelotti, lembra da pergunta ainda? Eu já respondi aqui mais ou menos, pra Marcelo, mas... Eu tô tentando. Vamos lá, vamos lá. Chegou a ouvir a minha pergunta, não? Eu lembro, primeiro, primeiro eu acho. Caiu? Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Se ele conseguisse, se ele conseguisse colocar o, né, o cabo de HDMI direto, resolvi esse problema direto do computador. Tanto que, Natália, olha aí atrás aí, a tua filha. Produção fechou, produção fechou logo. Produção, produção. Olha, vamos lá, vamos lá, Marcelo. Então vamos voltar pro palpite, enquanto ele não chega aí, vamos pro palpite. Vamos. Vamos seguir o percurso aqui do negócio. Não sei se ele vai conseguir voltar. Aí, galera, a conexão de Martelotti tá estilo Série C, viu? Tá lá embaixo, tá ruim. Não, eu encontrei. Tá bem, meu filho. Tá bem demais, até. A conexão tá Série C. Tá bem demais. Tá caindo direto, velho. Quem foi que fez os palpites? Quem foi que fez os palpites semana passada? Os palpites foi Aderval Barros. Vou botar aqui na tela agora. Vixinho, nossa senhora. Por quê? Botou todo mundo perdendo, né? Botou todo mundo... Não, Santa Cruz ele botou 2x0 o placar dele. Pô, exatamente. Deixa eu puxar, deixa eu puxar aqui enquanto o ano não chega. Que arrastado, que arrastado é esse aí? Hoje é lá, que barulho externo é esse aí? Pra entrar também, deu problema no meio aqui, eu demorei pra entrar também. Deu problema também, não tava pegando não, tava parado aqui. É, porque é Série B. A desculpa é essa, a desculpa é essa. É, é, é. Série B, Série B, Série C, é bom com a conexão. Olha, vamos lá, tão vendo aí na tela, olha aí os palpites, certo? Do jogo Atlético, 0, esporte 0. Eduardo, 4x0 pro Atlético, ainda fez dois pontinhos. André, ficou com vergonha no time dele, ele não participou da live. Esse barulho aí deve ser de Marcelo aí. É o microfone balançando, Marcelo, na mesa. Ah, é aqui na mesa, você está aqui. Aí, eu botei 1x0 pro Atlético, nem parecia que era Robo Negro, mas eu botei 1x0 pro Atlético, né? E ainda ganhei dois pontinhos, porque acertei o zero do, do, ó, Marcelo, Martelota tá voltando aqui, vamos ver se ele, se volta. Eu tô falando com ele aqui agora, pra ver se ele reiniciava o celular. É, pode ser, pode ser, ele tá voltando aqui. Aderval Barros botou, Aderval Barros botou 3x1, olha, Martelota botou aqui, Martelota, a gente tá vendo aqui os copistas da live passada, com Aderval Barros. Aderval botou 3x1, zerou, normalmente os convidados se ferram, né, velho? Náutico, é, Oeste, zero, Náutico, um, Eduatou, um a um, eu botei um a zero, e Aderval, um a um. Quem foi que botou um a um, Náutico e Cruzeiro? Náutico e Cruzeiro, quem colocou um a um? Eu, eu botei um a zero pro Náutico, quase acerto. 5 pontinhos, eu sou fera, menino. E acertei o outro de baixo, Santinha, um a zero, no Botafogo. É, tem 5 pontos. Certo? Então, e a Mega, e a Mega, e a Mega, a Mega? A Mega, eu sou, o amor, o meu negócio é amor. E? Azar no jogo, sorte no amor, entendeu? Olha, palpício vai na fechada, eu dessa vez, fiquei em primeiro lugar, certo? com 12 pontos, Eduardo Farias, ficou em segundo lugar, Ademão Pau, Ademão Pau ficou em terceiro, porque André não participou, porque eu tenho pra mim que é... André, bola furada, André, bola furada. O Pachique, já que você pega no primeiro lugar, se enfrenta quem no próximo grupo, na próxima chave? Não, a gente vai pegar todos esses palpites no final do ano, quem ganhar, vai ganhar um presente de cada participante do Bahia. E os convidados, assim, vamos somar, vamos somar todos os convidados pra ver... Ô Marcelo, vê se Matelote reseta esse celular aí, pra ver se ele consegue. Eu pedi pra ele reiniciar o celular aqui, pedi pra ele reiniciar pra ver se ele consegue aí, ó. Deixa eu falar com a galera aqui. Ó, ele tá voltando, vamos ver se ele consegue. Atenção. Matelote tá vindo aí, peraí. Ele disse que teve problema nessa live aí. Teve problema? A live com você não teve bronca, né? Olha aí, voltou? Matelote tá escutando a gente? Escutar? Tô escutando, mas tá caindo toda hora. Agora parece que melhorou mais, Olha, ó, melhorou mais, ó. Aí, melhorou mais. Vamos aproveitar que o jogo tá aí. Consegue responder a pergunta? Lembra ainda da pergunta? Lembro, lembro. Então, o que eu acho assim, não houve acomodação no jogo do segundo tempo. Houve uma queda, sim, mas não foi, mas foi muito, mas até por, por um pensamento de se garantir o resultado, né, ouvir essa postura de rodar os jogadores. Porque no primeiro tempo a gente, a gente teve bem o controle do jogo. eu acho que a gente podia, na conversa, no intervalo, que a gente poderia ter mantido o que a gente no primeiro tempo. Niminuiu a imagem, Pachique. Caiu, caiu. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. É melhor, é melhor não, é melhor a gente matar para outro dia. É. É melhor. libera ele, libera ele, libera ele, libera ele, vamos conversar. Vamos conversar, vamos reservar, Pia. Libera ele aí, libera ele aí, porque aí a gente vai terminar nunca desse jeito. Vai terminar nunca, vai terminar nunca. É, vai quase 20 minutos de live. Ele tá não escutando, Pachique, ele escuta e para, ele tá cortando a... A conexão dele tá muito ruim. A conexão dele tá Série C. Então vamos perguntar a Marcelo. Marcelo? Pergunta o Marcelo. A gente disse que ia chamar Marcelo e Martelotti. Só ficou o Marcelo. É, 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 não ficou o Marcelo. Só ficou o Marcelo. Avisando o pessoal aí que o Marcelo e o Martelotti tá com um problema sério de conexão. É. Quem quiser, eu mando uma pergunta, eu mando uma ilha aqui, aí ele responde o vídeo, a gente manda, a gente fala isso aí. Eu tô falando com ele, eu tô falando com ele aqui, dizendo aqui aí o seguinte, liberando ele, e pedindo pra marcar outra live, outra live pra gente fazer. Quando ele tiver uma conexãozinha melhor, a gente vai... Pedir desculpa aí aos seguidores, ao... Não, a gente vai falar isso agora. Exatamente. Viu? Não, eu vou aproveitar pra pedir desculpa logo. Aí nós convidamos o Marcelo, vocês viram que ele participou aqui, mas a conexão dele não tá muito boa. Não tá. Eu já disse que tá Série C, então não deu pra ele participar da... Mas vamos marcar em outra oportunidade pro cara vir aqui explicar, porque hoje é o cara que tava levando o time pra Série B, meu amigo. Se a gente for ver a tabela, vamos começar logo com o Santinha, bora? A gente já começou pelo Santinha, né? É, exatamente. Já teve a pergunta de Marcelo. Vamos começar pelo Santinha. Marcelo, você fez uma pergunta, responda a você mesmo. O que é que você acha? Não, eu ia até rebater o... E rebater no sentido positivo da coisa, né? Eu ia até questionar assim, porque ele disse que não houve acomodação, houve tentativa de segurar o resultado. Eu concordo. Eu acho que é só uma das duas coisas, sabe? O Santinha teve essa postura de tentar segurar o resultado, mas quando ele fala assim, a questão de você dizer assim, houve uma tentativa de segurar o resultado apenas, poderia haver uma tentativa de um contra-ataque pra matar o jogo. Essa tentativa de contra-ataque só veio ter lá no final do jogo já. Mas durante boa parte do segundo tempo, eu percebi o Santinha, não, tá doceito com 1x0, vamos segurar aqui, que o Botafogo não vai pra cima, não vai conseguir. Isso eu não tô falando de propósito, não. Isso é o inconsciente do jogador. O goleiro do Santacruz, o Santacruz tá bem servido de goleiro, já mostrou isso, né? O Michael Clayton é um bom goleiro, Luiz Fernando estreou ontem, fez boas defesas, o Jordan já tinha feito boas partidas contra o 13, ontem foi acionado no final do jogo, então o Santacruz de goleiro tá bem. O Santacruz, a luta do Santacruz agora, e eu acho que era essa a resposta que o Marcelo iria dar, acredito essa, acho que sim, que a motivação é se manter na primeira colocação, né? Até pra se fugir lá do Brusque, que pra mim é o time favorito da CSC. Eu já acho que o Santacruz... É, já ia perguntar a Eduard, o que é que você acha, hein? Assim, eu acho que o Santacruz jogou ontem um pouquinho, com o freio de mão puxado, né? Porque naquela condição confortável de líder, jogou pra fazer o resultado mesmo, né? Porque teve a oportunidade de ampliar o placar, deu brechas pra o Botafogo chegar, né? O Botafogo, pro Botafogo era desesperador, é vencer ou vencer? Tá na situação muito incômoda, né? Se eu não me engano, entrou no Z4, não sei, tá complicado, tá com nove pontos. Sim. O Botafogo é o vice-lanterna. Então, então tá no Z4, justamente. Então tá com nove pontos, né, Marcelo? Vê aí, confere aí. É, vou abrir aqui. Aqui é a tabela, Manda aí. Tá com... Tá com onze pontos. Onze pontos na vice-lanterna. Quer dizer, pra ele era vencer ou vencer. O Santa Cruz, como eu disse, ficou na situação confortável, né, de líder. E aí, eu acho que afrouxou um pouquinho. Mas teve a oportunidade de ampliar. Teve, teve, teve contra-ataques, né? Até, rebater um pouquinho aí com o Marcelo, falou aí, Marcelo Cavalcante. Teve contra-ataques, o Santa Cruz foi pra cima. O Santa Cruz tá com... Tá bem diferente da época de Schuller. Schuller armou o time, mas cuidava bem defensivamente. Mas você tá falando no primeiro texto, né? Sim. No segundo tempo, os contra-ataques só foram acontecer lá... É, lá no fim. Não, concordo. Foi. Nessa parte. Então, o Itamar Schuller, como eu sempre falo aqui nas lives, né, ele cuidava mais da defesa, era um time que tinha mais toque de bola, mais atrás. E já no... na questão do martelote aí, ele propõe mais o jogo. Então, eu acho assim, que o Santa Cruz, na minha opinião, tem que terminar líder, certo? Pra facilitar lá na frente. Agora, o que eu ia perguntar a martelote, é se ele ia ter a rotatividade dos jogadores, dos jogadores. Se ele ia aproveitar jogadores que não estão jogando, ia colocar lá na frente, porque o Imperatriz mesmo aí seria um bom teste. Imperatriz é lanterna, e pode ser que nem jogue, porque ele está ameaçando greve. E é um ponto bom, Eduardo, pra você, primeiro, avaliar melhor o elenco que você tem, né, porque você, veja só, o Marcelo, quando assumiu o time do Santa Cruz, teve logo um jogo, logo um atrás do outro, assim. E aí, eu não tinha que mexer, não, até pra não correr risco de, ah, vou fazer mudanças radicais, e correr risco de perder jogador, de perder jogo, né, então, ele não fez muito isso. A oportunidade seria agora, de você avaliar melhor o elenco, dar uma rotatividade, zerar cartão, se é que tem alguém com cartão, né, suspenso. Deixa eu dar uma turbinada aqui no meu cenário também. Não, vou dar uma turbinada no meu cenário aqui, vou dar uma turbinada. Eu acho, o Santa, ele tem que, ele pode aproveitar realmente agora o jogo com o Imperatriz, e botar algo, eu acho que, por exemplo, o Ricardo, Ricardo, é Caio Mancha, né, que é um centroavante novo aí, que ainda não teve a oportunidade, botar ele pra, pra treinar, tem um Tinga que fica no banco direto aí, ele botar pra, pra jogar, dá uma poupada aí no Pipico, pro fim, e é como você disse, o Brusque é um time que paga em dia, e é um, é um time complicado. Eu, pra mim, assim, sobem, sobem quatro, né, pra mim é Santa Cruz e o Brusque, e, talvez o, o Remo, né, do lado de cá, não sei. Ah, o resto, sabe, o resto, eu acho que é tudo, meia boca, farinha do meu saco, é, a minha é toda a mesma coisa. Santa Cruz e o Brusque são os grandes favoritos, entendeu? Ó, vocês acham que eu fiquei bonita, vocês acham que eu fiquei bonita agora, não, vocês acham que eu fiquei bonita agora, com a luz? Ó, Carlos Eduardo, mandou um recado pra ele, diz aí, rapaz, tu bonito é difícil, velho. Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, disse que tu tinha uma latarinha estragada, na foda, Carlos Eduardo, não, 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 eu vi, eu vi, cadê tua foto do disco, cadê tua foto do disco, cadê tua foto do disco? É, cadê? Cabeça de dinossauro, cadê? Ah, cadê, chulo, peraí, 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 olha, enquanto ele procura aí, enquanto ele procura, deixa eu botar aqui, o, a galera botou aqui algumas coisas, deixa eu ver aqui, Raul Carneiro botou, e aí, Raul Carneiro, a gente tem que se desculpar aí, com o pessoal que está entrando na live, Marcelo Matelaz vai marcar outro dia, a conexão dele, ô, 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 pastique, bota aquela mensagenzinha aí, ó, dizendo que infelizmente, não pôde, eu acho que valeria, não valeria, não, o cara da rede é muito longo, a gente fala, a gente fala mesmo, é, olha, deixa eu botar aqui, Diego Santos, segura o terror do Nordeste, Santa Cruz, mais lindo do que nunca, mais líder, né, eu acho que era líder que ele quis dizer, é, eu acho que sim, eu acho que era líder, mais lindo do que nunca, mais lindo, é porque a gente falou de Marcelo aqui, Cavalcante, é porque eu fui eu que empurrou a lista, aí ele falou de lindo, exatamente, é, deve ser, deve ser, pode ser, né, pode ser, pode ser, pode ser, quem mais aqui, botou aqui, Raul Carneiro de novo, manda um abraço, sou o Tricolor, você é um mito dos mitos, olha, aproveita então, Eduardo, que você é Tricolor, manda um abraço aí, para Raul Carneiro, um abraço Raul Carneiro, sempre está participando ainda da nossa live, um grande abraço aí, segue o líder, cada vez mais líder, é isso aí, aí Vitor Guilherme botou, deve ser para Eduardo, sou seu fã, é não, é para Martelote, olha, o que mais aqui, bora ver, os caras falaram, meu amigo, eu posso, eu posso interromper aqui, notícias de última hora, diga, a notícia de última hora é a seguinte, o Paraná está vencendo por 1 a 0, o, deixa eu ver aqui, o Oeste parece, é, o Oeste é saco de pancada, na série B, agora, a notícia do que ele dá, agora, a notícia do caderno da série C, veja só, São Bento 0, Criciúma 0, até aí tudo bem, até aí, resultado normal, né, agora, vê só, a situação que está no jogo, com um só no banco, por surto de Covid, São Bento usa goleiro na linha, e consegue segurar o empate, vai para mim, vai para o Brasil, vai para o Brasil, ele devia manter esse time, no próximo jogo, Boto o goleiro, não ia estar aqui, vai ter desagido, sei lá, nem todo goleiro é perronha, só tinha, só tinha ele, só tinha ele no banco, só o goleiro, aí entrou na linha, isso aí, da luterne, vamos ver, esse é o famoso time, pega-bebo, não é não, pega-bebo, O goleiro do Tavão eu só conheci Um pastique Vamos lá Vamos para o palpite Bora Não é o Martelotto Mas o Marcelo que ficou aqui Dá para ter o palpite aí Imperatriz e Santa Cruz Santa Cruz 2x0 2x0 para o Santinha Eduardo 2x0 Vai pelo relator Vou pelo relator Eu vou botar aí para ganhar mais 5 pontinhos Esse jogo aí é 0x0 É nada Ninguém quer mais nada Já classificou 0x0 André, qual é o placar? 1x0 para o Santa 1x0 para o Santa 1x0 para o Santa Aí está certo, palpite já foi dado Antônio Deixa eu ver aqui, tem mais um O internauta aqui Boa noite a todos A diretoria do Santa Tem que fazer todo o esforço Para manter esse time motivado Sem interferência das eleições Professor Martelotti Tem crédito com a torcida Abraço a todos Antônio Tibúrcio Isso aí é Tibúrcio Em relação à eleição Eu acho que o Santa Cruz Realmente está blindado O elenco O elenco e o Marcelo Eles não se envolvem com isso aí Pode ficar tranquilo A questão é só Em relação A diretoria Não tirar o foco Da disputa A torcida também Aliás, a torcida Esteve no Arruda Para incentivar o time No jogo contra o Botafogo Agora As cenas lá De ninguém com máscara Uma aglomeração danada Em tempo de pandemia A gente vai mostrar A gente vai mostrar Aproveitar Aproveitar para falar Exatamente isso Olha aqui Ô Eduardo Marcelo e Eduardo É o seguinte O time vai estar mais motivado Sim Porque na segunda fase Agora pode ser Que a torcida Volte a campo A CBF não der As torcidas para campo Eu acho até Mas se liberar Vai ser 30% Se não me engano Torce Eu estou contra Olha aí Tem alguém de máscara ali? Tem um jogador aqui Só os jogadores Só os jogadores aqui Mas a torcida ali Tem um amigo O convite Eu acho que teve medo De ir aí Não foi não? O convite Eu vou me meter aí Aglomeração Estou fora Está todo mundo Está todo mundo Sem máscara Se é ponte galinha Está todo mundo sem máscara O pessoal já Chutou isso aí Olha Eu vou dar o caso a você Eu não quero falar Tocar terror não Mas Já tive contato Com amigos e amigas Pessoal que trabalha com saúde E a preocupação é grande De voltar A ter essa questão De aumento de número Porque o cuidado Que está acontecendo Hoje em dia É raro Aí dá pra Tem lugar que eu vou Tem lugar que eu vou Com a máscara Que eu me sinto deslocado Eu vou confessar uma coisa Ontem eu fui pra casa Da minha sobrinha E Hoje ela testou positivo Quer dizer Enche Mário Eu não sei Se eu estou Se eu não estou Tem que esperar Fica aí na live Para poder fazer teste E tal Diga André Não estou na liberação Não A CBE Você vê Já tinha Liberado Alguns estados Já tinha Proibido Então Ficou pra todo mundo Proibido Mas tem estado Já foi liberado A CBE Já tinha Por isso aí Eu sou contra a volta Eu sou contra a volta Logo deixando Minha opinião É perigoso Deixa eu botar aqui Fiorentino Francisco Boa noite Sou Francisco Fiorentino Cidadão italiano Exército E apaixonado Pelo Santa Cruz Parabéns pelo canal E pelo debate Valeu Muito bem Eu tenho um colega Meu Eu tenho um colega Meu de escola Que o nome dele Era Francisco Florentino Quase que era esse Italiano também Eu só conheço a música Florentina 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 Canta irmão Pelo amor de Deus Desculpa Desculpa Vamos falar do futebol Então Já não basta A besteira que você falou Ele vai cantar É É Esse mediador Puxou Puxou Me lembrou Me lembrou Feio na cabeça Vai Me lembrou Me lembrou Cadê o palpite Cadê o palpite Palpite Aí palpite do Santa Já foi Agora Vamos falar Bora A gente falou agora Da Série C Falamos do Santa Cruz Infelizmente Somou mais uma vez Mata Caiu a conexão Agora vamos pra quem Quem é o próximo O Náutico O Náutico Decepcionou a torcida Decepcionou a torcida Eu pensei que ia ser uma coisa Só lá O Náutico É bronca né Ali foi uma falha grande da zaga Que eu achei aquela bola ali Foram três lances né E aí O gol do Cruzeiro É bronca O que mais impressiona É o Cruzeiro Tá fudido Meu Deus Ferrado E não sai do Z4 Não sai do Z4 O Donado O Donado Para o Náutico O Donado Para a torcida do Náutico É que O impacto Foi o resto do Mas é normal Você está enfrentando O Cruzeiro Com toda Uma fase que está Todo momento ruim Que está passando Mas é o Cruzeiro Agora o Donado E o Donado Não consegue empatar em casa Também que é ruim O Náutico Não tem uma campanha Muito ruim no Zaflito Eu vou até procurar aqui A campanha do Náutico Em jogos em casa Vou mostrar pra vocês Eu tenho aqui uns dados Aqui bem curiosos Mas o que O que eu me impressiono É que O Náutico Jogou bem Veja só Dentro das partidas Que o Náutico Dentro das partidas Que o Náutico Vinha fazendo Das últimas 4 ou 5 Essa foi a melhor Que o Náutico fez Jogou no primeiro tempo Bem Era pra ganhar De 3 a 0 A chance que o Náutico Perdeu No segundo tempo Começou o tempo ali Teve duas bolas ali Que era pra ter entrado Aquela bola aí Agora Foi a melhor partida Foi essa partida Agora aqui Foi a melhor partida Agora Tu achou? No finalzinho Aconteceu o impacto Do Cruzeiro E aí Esse meu esposo Vai fazer falta Vai brigar pra não cair A briga do Náutico A briga do Náutico Vai pra não cair Não esqueça Eu tinha colocado isso Já algumas lives atrás Eu disse O Náutico Vai sobreviver Na série B Mas sofrível Olha Sabe qual é Sabe qual é A colocação do Náutico Como mandante Diga Chuta aí Chuta como mandante Qual é a colocação É 20 20 Décimo Décimo oitavo colocado Quase Como mandante Como mandante Duas vitórias Cinco empates Duas derrotas Marcou dez gols Sofreu dez gols Veja O Náutico também O Náutico Como um visitante É o décimo quarto Uma colocação melhor Do que como mandante Veja Pra você ter uma ideia O time no campeonato Que ganha quatro jogos Porque o Cruzeiro Ganhou seis O Náutico ganhou quatro Pois é É bronca Quatro jogos É bronca É porque o Cruzeiro Teve os pontos perdidos E por isso Que tá nessa colocação ruim Não Mas em termos de pontuação Mas em vitória O Cruzeiro tem seis Não é isso Não é isso O Cruzeiro tem seis vitórias E tá numa situação ruim Porque perdeu ponto É exatamente Era pra ele estar por aqui Assim ó Em décimo Tá no meio da tabela É Agora Agora Exatamente Era pra ter décimo Primeiro e segundo Pra ele É exatamente Agora O time Agora Isso não impede Não 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 proíbe De a gente dizer Que o time no Cruzeiro É fraco Dos Cruzeiros Que a gente É fraco que eu tô dizendo Assim O futebol é em prática Porque o time Se você for observar O time não é bom Não é ruim não Com a série B Agora Na prática O que tá jogando É um time que tá Partindo pra essa tabela Com merecimento Não tá jogando bola O que você quer dizer O que você quer dizer É que no papel O time do Cruzeiro é bom Mas na hora De a bola rolar Na hora de jogar Eu vou dizer Qual é você O elenco do Cruzeiro Ontem eu tava observando Pô tem Lateral Que foi de Santa Cruz É jogador de série B Pra baixo Lateral Um meio Quem é lateral Diga aí Quem é lateral É um tal de Arthur Arthur né Arthur Caíque Arthur Caíque É lateral Não Ele é meia Ele é meia Arthur Caíque Não eu vou dizer só os nomes Arthur Caíque Regis Tá no Bahia Foi do esporte Que é um jogador Não é um jogador Porque normalmente Quando o time de série A cai Ele mantém o jogador De série A Pra poder subir Mas depende da situação financeira Meu filho Não E não A gente tiver pagando em dia Porque eu acho que nem o Cruzeiro Tá pagando em dia O Cruzeiro tá com problemas sérios Financeiros Já entrou perdendo ponto Na série B É complicado Tem o problema de um jogador aí Não sei se foi a Rascaeta Eu não sei E o Cruzeiro também Pra não cair O Cruzeiro tá brigando Pra não cair Porque é fácil cair Eu não acho difícil não Eu acho Como o time de série A Que é o Cruzeiro Eles vão dar uma ajudazinha Pra ele não entrar Na Z4 Agora ele não se livra Da série B não Ano que vem Entendeu? O que eu quero dizer a você É o seguinte Olha São em média aqui 18 jogos A maioria dos times Já fizeram 18 jogos Um já tá rebaixado Ou seja Então aí a briga ia pra três O Oeste já tá rebaixado O Oeste só tem uma vitória Tá com 7 pontos O penúltimo que é o Botafogo Tá com 17 Então esse aí já rebaixou Então ou seja A briga Quando acontece isso Com um time saco de pancada Como é o Oeste Ele baixa muito O nível da competição E o ponto de corte Fica mais baixo Então O Náutico A luta do Náutico É pra não cair Porque hoje o Náutico Tá com 19 pontos Mesmo ponto do Figueirense Que é o primeiro Da zona de rebaixamento Então nós estamos Um bom ali De briga com O Brasil de Pelotas Vou contar pra você aqui Até o Havaí Veja só Marcelo Até o Havaí A coisa tá complicada Aqui o Havaí Tá na 11ª colocação Com 18 pontos O Havaí tá baixo Exatamente 23 pontos 23 pontos Ah 23 É porque hoje são jogos É realmente 23 pontos É Até o Havaí tá complicado Realmente E tem um pareio Tem um pareio aí O Náutico Vai enfrentar agora o CSA O jogo é em casa Ou fora O jogo é fora O CSA 5 vitórias Se eu não me engano Ele vem crescendo O CSA Não é mais o CSA Do início da competição Não O CSA Deu uma crescita Tá na 10ª colocação Com 24 pontos Pois é Trocou de treinador E veio uma motivação O Daniel O CSA É Marcelo Cabo Daniel Paulista É confiança É confiança Agora Sabe qual é a colocação Do CSA Como mandante Como mandante O CSA tem um aproveitamento De Deixa eu pegar aqui O CSA tem um aproveitamento De 70.37 Tá na 3ª colocação Como mandante A campanha é 9 jogos 6 vitórias 1 empate 2 derrota Como mandante Como mandante Como mandante É O que é que é 7? É exatamente Ou seja É um time que é difícil Vê ser vencido lá Deu uma crescida Muito grande O nosso vai ter que O nosso vai ter que jogar Muita Mas muita bola Para vencer o CSA lá Depois de todas Essas informações Vamos para o palpite Vamos Agora que a gente sabe Tudo CSA Tudo sobre o Náutico Vai Marcelo Detona Eu vou dar 1 a 0 para o CSA 1 a 0 para o CSA É Já não dá para ser Um overrubo do grupo Mais não Aqui não Não dá mais não Vai ficar torcendo contra? Eduardo Eduardo CSA e Náutico Rapaz O Náutico Vem descendo A ladeira Empatou agora Concluído Ganhou um E empatou Sim Mas está com Uma deficiência Muito grande De levar um gol No fim do jogo Não é mais Não Eduardo É Todo jogo do Náutico Eu vou Vou fazer o seguinte Eu vou 1 a 1 Para mim 1 a 1 Eu me lembrei agora Eduardo falou um negócio Que eu me lembrei agora Daquele meme Que o cara Começa o jogo Quando é 5 minutos de jogo Acaba Pelo amor de Deus Acaba Pelo amor de Deus O Náutico vai ser a mesma coisa André Eu vou mandar esse auto Para todos Eu acho que vai ser 2 a 0 Eu conheço 2 a 0 CSA André 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Para o Náutico É Muito bem Aí é uma disparada É aí É para Reabilitar Olha Notícia do Náutico Diz aí Que tu não mandasse nada Para mim É Cadê Não tem não A notícia dele é aqui A notícia dele é véia A notícia do Náutico É agora Esse jogo Agora que vai ser O CSA Difícil O jogo Vai ser um jogo Paureira lá Tem muita coisa Não É bronca Você tem que estudar Mais o seu time Rapaz Não tem questão de estudar não Não tem questão de estudar não Não tem questão de estudar não O problema é É porque O meu Vitamino aí O microfone dele Ele fica Tenta raiva Com o microfone dele Bora falar de Série A E aí A minha pergunta é a seguinte Eu gostei do jogo Assistir esse jogo contra o Atlético Rezando Não Tranquilidade Tranquilidade Certo Tranquilo Tranquilidade Bombardeio da Eu acho engraçado Eu acho engraçado saber assim Eu vi muita gente comentando assim Alguns amigos Alguns Eita Como é Como é fazer Não O que o esporte jogou Com uma linha de 4 Não sei o que O esporte jogou Foi com uma Retranca Miserável Frio Só É o chamado Ferrolho Ferrolho 0x0 Na live passada Todo mundo disse Inclusive a Deval Barra Disse É 2x0 Eu disse 1x0 1x0 é goleada Lembra? Eu disse 1x0 é zebra Eu disse Foi Não E a Deval Disse que era goleada O esporte O Adeper Ganhou 1x0 Era goleada O esporte Hã? E o jogo foi Lá 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 Rapaz Foi ferrolho Eu vou até Antes do palpite Eu vou passar logo Para a notícia Que eu botei aqui Veja aí Como foi o negócio 0x0 26 chutes Do Atlético Mineiro 3 do esporte 9 chutes Foi na gole O 3 do esporte Foi lá no segundo tempo Lá na frente O Atlético cansado 9 chutes A gole Direto a gole E o esporte 0x0 0x0 Pagou E 76 postos de bola 24 Com todos esses números aí O esporte foi mais Como é que se diz Eficiente Foi para o que? 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 Eficiente para o que foi proposto Rapaz Não, não, não Não é doida Para mim O Atlético Mineiro Foi incompetente Ponto 1 Segundo Uma supremacia Você não pode deixar de fazer Um gol Pelo menos um gol Pode até empatar o jogo 1x1 Para a gente fazer nem um gol Espera aí É incompetência Primeiro Segundo O goleiro O goleiro O goleiro pegou O goleiro pegou bola O pole fez uma grande partida O outro que fez uma grande partida Foi o Muglin Estava um Marcando tudo Jogou bola E fôlego E fôlego Fôlego Correu o tempo todo Correu o tempo todo Estava em todo lugar do campo Segundo ponto é esse Terceiro O time do esporte Em momento nenhum Em momento nenhum Valorizou a possibilidade O pouco que teve É devorrer a bola Devorrer a bola todas Só no segundo tempo O Marquinhos entrou lá Eu achei até que o Marquinhos Deu uma velocidade Segurou uma bola ali e tal Mas isso aí Eu vou dizer a você Isso aí é a proposta do jogo A proposta do jogo Contra o Atlético É essa É treinado isso aí Entendeu É pega a bola O que tu faz com a bola professor Devolve porra Pra que tu tá com ela ainda Aí devolveu a bola Aí fica só segurando aqui Só segurando É ué Teve lance que o esporte Foi pro ataque O cara sozinho Levou Aí tinha uns 4, 5 jogadores do Atlético O cara veio pra trás e fez Fazer o que Levando essa bola Fé lá sozinho Aí fez Toma Devolveu Não A quantidade de bolas Que o esporte Porque assim Quando você tem um time Que é um adversário Tecnicamente superior Que tá vivendo melhor O momento da competição A gente entende A postura defensiva Uma coisa é jogar Defensivamente Respeitando o adversário Sabendo da sua limitação Opa vamos calar Agora Você tem a bola dominada Valorize ela Valorize Esse é o momento Que eu fiz isso Primeiro tempo Devolvi a bola Aí o 4 O pior do esporte Pra mim Nessa temporada Todos os jogos É passe Passe errado Meu Deus do céu É impressionante Como erra passe o esporte É porque não tem os números aqui Eu vi Dá porcentagem De passe Mas eu queria saber Quantidade de passe errado Tem aí Marcelo Me dê aí Quebrou Que parece que teve Estavam fazendo contabilidade Quebrou o sistema De tanta vontade De fato errada Não tem não Mas isso Isso é de praxe Do futebol Pernambucano Caramba Eu tava vendo o jogo do Santa Ontem E os caras erram Também Puta merda Agora Como vindo a sequência ruim Né Quatro derrotas E tal Aí você Arranca um pontinho Um pontinho Contra o Atlético Mineiro Fora de casa Acho que foi ótimo Não veja Se você não assistiu o jogo Daqui a um ano Dois anos O esporte O Atlético Lá foi 0x0 Bom resultado Se você não vê o jogo Bom resultado Se você não vê o jogo Foi maravilhoso Certo? Então vamos voltar Não, mas veja Mas mesmo Não, mas veja Mas mesmo você vendo o jogo Foi um bom resultado Não, claro Porque era pra ter sido goleado Eu fiquei Com aquela Aquele som na cabeça Acaba Pelo amor de Deus Acaba O tempo todo Você pode jogar aí Três partidas 130 minutos E a bola não entra Vamos ver se casa aí O esporte Foi bola na trave Foi prova Antes de colocar o palpite aí Diga Mostra a tabela Da Série A Tabela da Série A Sim Vai, vamos ver aí O Atlético Paranaense Está onde? O Atlético Paranaense Está lá embaixo 18º Rapaz Não, o Atlético Paranaense Fazendo uma campanha dessa É lamentável Pela estrutura Que o time tem É Ô Marcelo Fora de casa Qual é a campanha Do Atlético Paranaense Fora de casa? Pegar aqui Pera aí Ele quer Ele quer Para dar o palpite Para dar o palpite Não, não é isso não Cara Porque o Atlético Paranaense É como ele disse Tem uma senhora estrutura E é lamentável Estar nessa posição Não, é lamentável Estar na situação dessa Para mim Olha O time do Atlético Paranaense É um time Que podia ser modelo Descubido aqui Sabe? E aí você pega o modelo Descubido aqui E está nessa campanha O clube O Atlético Paranaense Esse ano Essa campanha brasileira As duas primeiras rodadas Foi na primeira colocação Certamente deve ter vencido Os dois primeiros jogos Aí depois Caiu para a quinta Sexta Aí depois veio Décimo Décimo terceiro Décimo terceiro Décimo sexto Décimo século Aí depois ficou Oscilante 14 e 15 12 e 11 Aí pronto Aí caiu Na décima sexta rodada Ficou na décima oitava Décima seta Na décima oitava de novo Ou seja Só nas duas primeiras rodadas Ficou no G4 E depois só Ladeira abaixo Aí vou dizer Você aqui Mudou o escudo aí Começou a se lacar É, mudou o H Aí eu começou a se lacar Ó Como Comandante O time do Atlético Paranaense Décimo terceiro Colocado Três vitórias Três empates E quatro derrotas E como E como Visitante Só venceu Um jogo Perdeu seis E empatou cinco É o Pai ganhou quatro Aí ganhou quatro Aí vem Que campanha Meio turno O cara ganha quatro jogos É brincadeira Uma babinha pra vocês Rapaz Pai, não diga isso Não, não Não subestime meu time não Que a gente sabe sofrer Entendeu? A gente é especialista nisso A gente sabe sofrer Essa frase Essa frase é muito boa Sabe sofrer A gente sabe sofrer Palpite Marcelo Vamos dar o palpite Dois a um esporte Dois a um esporte Muito bem Marcelo Muito bem Eduardo Farias Qual é o seu placar Esporte tropeça 1 a 0 Eu ganhei cinco pontos Na rodada passada Porque eu disse Que o Santos A galera aqui Quando vai palpitar Palpita Porque acha Que o placar vai ser Ou que vai dar uma secada É na emoção É na emoção Eu sou A velha secada Eu sou um coerente Eu sou um coerente Eu botei Eu botei 1 a 0 pro Santos E foi 1 a 0 pro Santos Você contra o 13 Disse que o 13 Eu ia meter 3 No Santa Cruz E você se lascou Eu achava do 13 Não tem que achar Você tem que correr Você seca Eu achei que o 13 estava bem Eu achei que o 13 estava bem É Foi Tá certo Acertei o placar Meu palpite Meu palpite 1 a 0 pro Atlético Paranaense 1 a 0 Já mudou 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 pro Atlético Paranaense É o que? Hã? Mudou não Não mudou não Eu mudei para 1 a 0 Mas foi só para ele Se ele caia na casca de banana 1 a 0 pro Atlético Paranaense Para mim É 2 a 0 esporte Nesse jogo Consciente Porque até a rodada passada Eu botei o Atlético com 1 a 0 Tá vendo que o único consciente aqui Sou eu rapaz Não vou pela emoção não Eu vou pelo Pelo Qualidade das equipes Sei André André Lira Quanto? 1 a 1 1 a 1 É o empate Irmãzinho aí Esporte Esporte Náutica Espera aí É aqui 1 a 1 Fechado 1 a 1 Tá bom O esporte O esporte com o mandante Furiosa a campanha do esporte com o mandante Furiosa Décimo segundo colocado Com 12 pontos ganhos Olha E 4 vitórias e 4 derrotas 4 vitórias e 4 derrotas Veja Das 6 A gente só ganhou 2 em casa então O resto foi fora Não O esporte é melhor colocado como visitante O esporte tem 4 vitórias como mandante e 2 vitórias como visitante Ah 2 como visitante Ah tá tá 4 em casa e 2 fora E 2 fora Exatamente Exatamente Ok Alguma dúvida e alguma coisa aqui Cadê o Bragantino que tava lá embaixo A gente tá vendo que a gente é gente boa Ressuscitamos o Bragantino já tá aqui O esporte é sempre assim É a gente é filantrópico Levanta o defunto A gente vai ajudar os adversários, as pessoas A gente é assim Agora A curiosidade da Série A amigos é o seguinte São 172 jogos até agora na Série A 74 vitórias do visitante 44, não, desculpa 74 vitórias do mandante 44 dos visitantes 44 dos visitantes, certo? E 54 empates Veja Mais empates que a vitória É, exatamente Agora se você for somar visitante com empate Ou seja, o visitante O mandante saiu de campo sem vencer São, deixa eu ver aqui 98 jogos Em que o vice O mandante não vendeu Não venceu Não venceu É Mas quem ajuda Quem ajuda Isso aí é Goiás Curitiba É, é Os times estão lá embaixo É Eu acho que o Goiás Pra mim é o É o time ioiô, né? Uma hora ele tá na B Outra hora ele tá na A É uma confusão O que é O que é Eu não sei se eu cheguei a comentar isso na outra live Eu cheguei a dizer o seguinte Eu Quando antes do campeonato começar Eu disse, não O esporte já tá rebaixado primeiro tudo Por que eu dizia isso? Primeiro que eu acho o time do esporte ruim Ponto um Segundo O time foi eliminado Da fase decisiva do campeonato pernambucano O time foi eliminado da decisiva do pernambucano Pelo amor de Deus, né? Não é que você tem confiança num time desse Acontece que eu não espero Eu não esperava Ah, pode falar Eu sempre disse que A gente ia brigar pelo rebaixamento Eu não sabia que já era no pernambucano, né? Não, é É verdade Agora, o que me surpreende Se não fizer gordura agora Vai caindo, velho Não, exatamente E eu vou dizer a você o seguinte Eu acho que o esporte já até fez Porque a nossa doença que fez de quatro derrotas Era pra estar lá na zona de rebaixamento Como fez a gordurinha Empatou com o Palmeira Laga Do Grêmio Né? Fez a gordurinha Agora Vou dizer a você Como o campeonato tá muito ruim Tecnicamente Aí o esporte tá no bolo Eu não posso chegar aqui e dizer assim Ah, o esporte é Franco favoritado de rebaixamento Não posso dizer isso Porque tem um monte de time aí, ó Vou dar aqui, ó A Cante do ENS A Cante do Paranaense Botafogo Se tiver quatro pior do que o esporte Eu já tô satisfeito Ó, pois tem Pois tem Ó, Vasco da Vasco da Olha, Vasco da Gama Vasco da Gama Que chegou a liderar Que a empresa carioca tava lá doida Com o Vasco A sensação Tava no 17ª colocação Não sei quantas rodadas Sem vencer Né? Aí vem, ó Os quatro lá de baixo Tão merecendo Aí tem o Bragantino Tem o Botafogo Que pede pra cair Faz tempo Né? Aí tem o Corinthians Que tá mal Mas eu acho que o Corinthians não cai não Atleta do ENS Tá no bolo Né? Tem um monte de time Tem um jogo de time aí Pra brigar contra o rebaixamento É bronca, é bronca Já demos o palpite do esporte E tem novidade, viu? Eu agora me arretei E vai ter Vamos botar palpite Da Série D também, hein? Porra Vai ter palpite da Série D É, até dar um alô pra galera aí Porque a gente tá colocando Quando pode Melhores momentos Melhores momentos Mas Quando dá Quando dá, né? Infelizmente ontem Teve um central A gente já Eu pensei que você ia dizer É porque não tem melhor momento Aí a gente não bota Não, tem Né? Então a gente já tá falando com a galera aí 1x0 O central ganhou ontem Do Frei Paulistano Afogados perdeu Do Atlético Cajazeira A gente tá no grupo A gente tem a calma Calma, calma Peraí Não, eu tenho que falar Então a gente A gente vai A gente passa Os melhores momentos Quando dá Mas outro Pelo fluxo Olha Fluxo Fluxo De jogos que teve Série A Série B Série C Nesse fim de semana Então infelizmente Não deu pra nós Colocarmos Os melhores momentos Da Série D Exato Mas calma, calma Mas vai ter palpite Olha Teve um jogo aí Central O Salgueiro 2x0 Certo? Ganhou 2x0 Já o Afogados Mas estão ali Porque só Daí classifica 4 De cada grupo Pra ir pra outra Competição Praticamente O Salgueiro ganhou bem Do Campinense 2x0 Os dois estão na Os dois estão entre os 4 Pelo menos E vão se enfrentar Dia 1º, né? Um tem 10 pontos Dia 1º, domingo Um tem 10 pontos O outro tem 13 Se o Afogados ganhar Encosta no Salgueiro E se o Salgueiro ganhar Dispara É Dispara Vai chegar Chega ali no Floresta Junto Floresta ali É o Floresta Aí vamos dar logo Palpite Marcelo Palpite Salgueiro E Afogados Clássico Clássico 2x1 Salgueiro 2x1 Salgueiro 2x1 Salgueiro Eduardo Agora vai ser Agora vai ser Abalizado Quer ver? Não Esse vai dar emoção Calma Esse não 2x0 Salgueiro 2x0 Salgueiro André 2x1 Pra quem? 2x1 pra quem? Salgueiro Salgueiro? 2x1 pro Salgueiro Rapaz, eu tô achando Que esse jogo Tá com cara de empate 1x1 1x1 esse jogo Ah, pode ser O que faz você pensar Que vai ser 1x1? É que tá com cara de empate Por quê? Qual a informação que você tem? Qual a informação que eu tenho? É pra ficar tudo juntinho ali Tudo com 13 Não, vai ficar um com 14 E outro com 11, né? Mas o 13 tá na Série C Mas o 13 tá na Série C aí Não, Danão Que triste Isso é álcool Porque ele tá bebendo, né? É Ele tá tomando energético aí É energético Dá pra ele ficar bonzinho O seu nativo? O seu nativo Vamos falar dos parceiros Daqui a pouco Vamos falar do jabá Olha Vê só Central 1 Ganhou o jogo Domingo Agora, né? Ah, o que não faz É o pagamento de salário, hein? Ah, é? Ganhou 3 já a seguida Ganhou do Coruripe E de volta Não diga Irado, meu amigo Você está dizendo Não, ele ganhou E de volta Do Coruripe, entendeu? 4 a 0 Dentro de casa E 2 a 0 fora E outro bateu No franco paulistano Deixa eu ver se eu entendi Vocês estão dizendo Que é tudo mercenário, hein? Não, não, não Não tô dizendo isso, não Desde o Rio Os caras começaram a Focar o jogo E os caras não vão receber, não, né? Eu acho Eu acho A questão é tranquilidade, mano Exatamente Eu vou trabalhar de graça Mas isso não é da cabeça Com a conta pra pagar A mulher está pedindo dinheiro Pra comprar as coisas Menino também Só que está trabalhando de graça Até agora Vai fechar Vai fechar Precisa de grana Não fala de graça, não Que eu vou mostrar os parceiros Agora, hein? É, aí está sendo Tem o seu nativo Tem o seu nativo aí Bora pros palpites Meu filho Calma, Marcelo Marcelo Eu mandei um recado pra você Foi caso do Eduardo E aí, manda um recado pra ele Aproveita Aquela farinha Aquela farinha enferrujada Fala do peito de pombo dele Fale O peito de pombo E o Eduardo Um abraço Um abraço Que peitão assim Olha 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 Tem o meu verão aí Chegou? Chegou? Olha Olha Vai com Deus Vai com Deus Vitória da conquista E central Sábado Marcelo Marcelo Está chegando a ambulância Na carga do Marcelo A ambulância Estava batendo aqui Estava esperando passar Um a um Um a um Eduardo Farias Um a zero central 1 a zero central Fora de casa Onde é que está o Cadê? O Vitória É o segundo e terceiro Segundo e terceiro Central está em segundo Vitória está em terceiro André Lira Eu boto dois a um pro Vitória Dois a um pro Vitória Eu vou Eu vou Eu vou no empatezinho de novo Um a um Eu vou no empatezinho de novo O central Eu não vejo no empate Eu acho que empatou mais sete vezes Depois de seis vezes Sei lá É o que eu estava chamando De empate ativa Atativa Eu acho que é um a um Vai ser mais um empate ativa A empate ativa Eu pensei que o treinador Era Luto Ferreira Eu pensei que era Luto Ferreira O treinador lá É Silvio Criciúma É Silvio Criciúma É do central É uma resenha O Silvio Criciúma foi demitido E voltou no mesmo dia Porque os jogadores exigiram Duas vezes Não foi nada Ou ele fica Ou ele fica Foi Ele foi demitido A companhia dele não A companhia dele não A companhia da gente Foi ele Disseram Os jogadores A gente Acho que sim Mas o meu amigo O cara tem que me Criciúma Sacanagem Os caras tem que pagar salário O treinador ainda está conseguindo empatar Olha, vamos falar Vamos falar Dos nossos parceiros Certo? Estamos aí Com o Fraria do Mar Está aí o delivery Galera Que está assistindo a live É top, papai Deixa eu botar aqui Só para você ver as delícias Aqui As delícias Eita Olha para ir Ei, Marcelo Cadê o meu camarão? Com limãozinho Ah, lamba a tela aí Lamba aí Ah 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 Distanciamento social Essa foto aí Foi para a Zata De mostrar Que agora tem distanciamento social E você no final de semana Estava lá No final de semana Eu vi o seu Eu passei lá Para conferir o distanciamento social Fui lá conferir Será que está com distanciamento mesmo? Será que Quando eu cheguei lá Tinha o que na mesa? E aqui, olha Na mesa Sanativo Sanativo Ui, dois parceiros Um junto com o outro É moral, menino Sanativo Agora me diga uma coisa O outro parceiro lá Fica onde? Tem um distanciamento que fica Como é que é? O buflaria? É Buflaria do Mar Buflaria do Mar fica O endereço que você quer Endereço lógico, pastique Vai Eita Marcelo Anote o número de delivery Que mediador é esse? Vai estar o nome ali Endereço completo Marcelo 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 Pega aí o endereço Marcelo Pega aí Vai Meu filho Pega aí no seu computador O endereço Pega aqui Endereço A confraria do Mar Pera aí É porque na época Tu ganha um prato de camarão Um prato de camarão aí Só delivery Só as cabeças Marcelo É Só as cabeças A confraria do Mar Não é isso? Isso A confraria do Mar Veja aí Rua Frederico 82 É esse? É esse mesmo Exatamente Rua Rua Frederico Isso É 82 Agora é engraçado Que o nome do bairro Aqui é Ponto de Parada É isso É É É uma localidade Na verdade é Campo Grande É Campo Grande Ali Ali fica entre três bairros É Ponto de Parada Encruzilhado em Campo Grande É Rapaz Eu nunca ouvi falar Desencontro de Parada Nunca É Bairro das Antigas É quando você vai de ônibus Aí tem um ponto da Parada Parada Eu teria medo Tem uma padaria ali Ali em lojão do petróleo Eu estou fazendo uma propaganda Onde meus pais moram E eu morei na minha infância Praticamente toda a minha adolescência Chama-se Porta Larga Eu nunca Aí eu fiquei perguntando Por que Porta Larga? Aí meus pais diziam Que tinha uma Messearia Por perto Que tinha uma Porta Larga E o pessoal diz Vamos lá na Porta Larga Aí chegou Porta Larga E não é bairro E não é bairro É uma localização É estranho Por exemplo Casa Amarela Por que Casa Amarela? Tinha uma Casa Amarela E todos os bairros ali Do Recife A Casa Amarela que você falou Que eles altos lá Para quem você tem Que dá referência Assim Oh não É no Alto do Céu E onde é que fica O Alto do Céu? Casa Amarela Casa Amarela Marcial Júnior Marcial Júnior É Tá precisando A gente vai convidar ele Aqui para a live Marcial Júnior Marcial Júnior Marcial é parceiro Olha Deixa esse de bairro Para o Recife na lata Deixa É Papo 10 Papo 10 Quinta-feira Aproveitando Quinta-feira Nove da noite Aqui no Youtube No Recife da lata Eu faço Tique e já vou indicar Eu participei Eu participei Do Papo 10 Meu amigo O mediador Derrubou três vezes A live Não pode Não pode É o nosso amigo O Youtube Gente É o seguinte Estamos chegando aí Finalizando Essa live Já tem uma hora E dois minutos Foi bom demais Infelizmente Infelizmente Para quem chegou agora Fale Fale Marcelo Martellotti Participou muito pouco Porque estava com problema De conexão Mas a gente vai marcar Outra live Com ele E a gente só ficou devendo 50% Porque Marcelo ficou O Martellotti é que caiu Chegou Chegou a responder Chegou a responder A pergunta Estava contando dele Ele tentou Ele tentou Começando a responder E saiu Mas que ele ficou com medo Que eu perguntasse Coisa difícil Sabe que ele ficou com medo Porque se você não Respondesse Daquele endereço Da confraria do mar Mas tinha Marcelo Para pesquisar E respondeu Muito bem Marcelo Olha Marcelo Muito obrigado Por sua participação Especial Muito obrigado Marcelo Mais uma vez Olha Olha só para você Não ficar triste Eu vou mandar um kit Sanativo Para você Sanativo Mas o Sanativo Se bebe Se conta Como é que é É só para Se você quiser beber Se você quiser beber É álcool Também Você que sabe Eu vou aceitar Eu vou aceitar Sanativo Meu amigo É álcool Olha A loivera Isso é top A mão fica maciazinha E protegida Da covid Sigo logo E para o André Que corre para caramba Que vive correndo Isso aqui é para o Chuleve Esse André Isso é bom Eu estou usando Eu estou usando É Para quem tem Só para levar também Um abraço para a Fernanda Lá de Sanativo E avisar também Que eles estão Para quem tem firma também A Sanativo não só tem Esses dininquentos Ele tem 5 litros também Garrafão de 5 litros Galão Galão né E firma Em hotel Hospital Está saindo bem também Os garrafões de 5 litros Ele mandou a vencer também Já vou adiantar Segunda-feira Vai estar os dois aqui Marcelo Do Confraria E Fernando Da Sanativo É muito Marcelo Vamos conversar com os dois É Marcelo de Madre É um amigo Eu vou te falar Marcelo Você quer aí Mas é outro Marcelo Beleza Mas para Marcelo Para Marcelo Da Lataria Para ele A gente já manda Um convite sempre expresso Porque é uma satisfação Você estar aqui No Bahia fechado Dando essa força Prazer meu Faz a propaganda Na sua mídia social Que você bota os comentários Depois dos jogos Vai fazer Vou falar todos os jogos Meu Como é que é Já ganhaste o alto Já Já estou no lucro Já estou no lucro Já estou no lucro Exatamente A minha rede social Marcelo Esporte Clube No Youtube E no meu Instagram Marcelo Caval 2 São as redes sociais Que eu mais uso Mas também estou no Facebook Marcelo Cavalcante Twitter é Marcelo Cavalcante Beleza E fala dos jogos Esse comentário dos jogos É Eu tenho comentário dos jogos Estou aqui inclusive Criando um novo formato Aqui no meu quarto Onde eu gravo minhas lives E tal Estou para testar Fazer um piloto De um jornalzinho Para a internet Quando acabar a live aqui Eu vou entrar em ação E fazer uma Estou até adiantando Primeira mão aqui Para ver se vai funcionar Muito bem Muito bem Muito bem Aproveita a nossa audiência Para isso Olha Tem uma perguntinha aqui Final aqui do internauta Quem foi aqui Rai 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 Raniere Costa da Silva Diz a Martelotti Aí Marcelo Marcelo vai dizer Diz a Martelotti Que Chiquinho é titular Ele Se vir Para tirar Um dos pontas Que são horríveis Os pontas Que ele está falando Será Porque o lateral Ele é o falso ponta Ele está falando Do Peri Eu acho E do Leonal Para mim São dois laterais Horríveis também Concordo O outro que botou aqui Foi Maurício Tenório Concordando Chiquinho é titular É titular Chiquinho agora é importante Chiquinho e Paulinho Eu acho que no jogo Também está voltando De contusão Deve ter sido isso Não sei Olha Eu só dar uma opinião Aqui já que falou Do Santa Cruz Só ratificando Os dois jogadores Mas para mim São fracos Tecnicamente Que é o Peri E o Leonal E eu também Não gosto do Lourenço Não Viu Marcelo Não gostei Não Não Entendeu Ele é fraco O Lourenço Ele é até o gol Fora O Lourenço Ele não vai Daquela bola Que bateu E entrou Mas Para mim Não é jogador Para ser titular Não Entendeu Por exemplo Marcelo Martelotti Onde ele trocou Peri Para o Leonal Para o Leonal Por mim Seis por meia doze Tu gosta De algum jogador Desse também Me diz É fraco E está salendo Para ele E aí André E aí Olha ele aqui Para ele E aí André Eu acho que ele Esse jogador Que ele falou André O que é que ele Tanto mexe aí É um computador Aqui Está saindo aqui A bateria baixa Fica terminar Então vamos desligar Vamos desligar Que vai acabar A bateria do cara Também Não Não Vai não Não vai acabar Não Mas é sério Já está encerrando É um minuto E vai dar Uma hora e dez Marcelo Obrigado pela sua participação Um grande abraço Depois a gente marca Lá com o Marcelo Com o Martelotti Depois tu fala com ele A gente marca Um abraço Um abraço Galera